Música Oi pessoal, eu sou a Alain Salles E eu, Ana Sobrinho Nós vamos iniciar as aulas do livro Aprendendo a Tocar os Sucessos, do Mastruz com Leite A nossa segunda canção é onde canta o Sabiá Também do álbum Só para Chamegar de 1993 Numa composição de Rita de Cássia Primeiro nós vamos aprender a batida de Xote no violão Você canta comigo assim para interiorizar o ritmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 Tá certo? Se você conseguiu fazer esse primeiro exercício Você faz de novo batendo palma junto comigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 Se você conseguiu fazer os dois exercícios Agora a gente pode ir para o violão Vamos lá Quando vocês forem tocar para baixo Toquem com as costas desses dedos aqui E quando for tocar para cima Toquem com o dedo indicador O ritmo fica assim 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 1 Os acordes que nós vamos utilizar nessa música são Lá maior Si menor Ré maior Mi maior E Fá sustenido menor Eu vou te levar Onde canta o sabiá Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor Menina Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixe E nadar juntos E até vadiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você O livro de cifras Aprendendo a tocar Os sucessos do Mastruz com Leite Vem acompanhado desse CD Com as 100 canções em MP3 Adquira o seu em qualquer livraria Saraiva Em todo o Brasil Em bancas de jornais e revistas Ou no portal SomZum www.somzum.com.br Você adquire o livro E aprende aqui com a gente Fiquem atentos às próximas aulas TV SomZum A TV mais popular do Brasil A TV mais popular do Brasil